Ok, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje, Jeremias capítulo 18, começa um blocão aqui, né? O último blocão, foi o último bloco grande, foi de 14 ao 17, esse daqui vai do 18 até o 20, né? São três capítulos aqui para a gente passar. E tem os subtítulos, o título geral seria o profeta, o oleiro e o presidente. Então, fala do profeta um pouco, fala do oleiro e fala do presidente, que é lá no, aqui, deixa eu ver aqui, no capítulo 20 vai falar, a partir do verso 7. A gente vai falar sobre Pazur, aqui um pouco, exatamente por aqui. Esse Pazur, ele era um presidente do templo, nós vamos ter uma história com ele aqui, aqui bem interessante. E aqui nesse capítulo, para mim, ele é muito importante, muito importante, super importante. Do 7 ao 10, nós vamos ver a misericórdia de Deus aqui. Deus foi falando, 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 vocês vão ser destruídos, vem do reino do norte, vem Babilônia, ele vai mencionar, daqui a pouco ele menciona Babilônia também aqui, de nome, não é? Mas é sempre o reino do norte, vem lá, os castros, os cavalos já podem ser ouvidos, e eles vêm com toda a força e não sei o que e tal, para destruir, destruir. Vamos morrer vários, vamos morrer vários. Então, agora, ele começa a dar aqui algumas dicas muito importantes, e esta aqui é uma das dicas importantes. Então, o profeta, o oleiro, o presidente. Primeiro, Jeremias, o profeta ameaçado. O profeta foi ameaçado. Capítulo 19, Jeremias, o profeta perseguido. Ameaçado, perseguido, aqui. E, depois, aqui no capítulo 20, a partir do verso 7, como mencionei, Jeremias, o profeta, desanimado. Desanimado. Aí, bem complicado. É a partir do verso 1 que aparece o Pazur aqui. 20, verso 1, que aparece o Pazur, não é lá atrás. Mas a gente vai chegar lá. Bom, então, no capítulo 18, a gente pode ver no capítulo 18 a soberania de Deus. A gente pode ver a interpretação daquilo que Deus pediu. É mais uma parábola ao vivo, né? Na casa do oleiro e tal, tem a interpretação. Depois tem a aplicação. E aqui, nessa interpretação e aplicação, que a gente vai ver coisas muito legais. Ainda no 18, a gente vai ver a conspiração do inimigo e a agonia do profeta. Então, são esses os itenzinhos aqui na divisão do capítulo. Então, vamos lá. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias. Disponte e desce a casa do oleiro. Disponte e desce a casa do oleiro. Então, Jeremias, o profeta, é ameaçado. De que maneira? E lá ouvirás as minhas palavras. Eu estava perdido aqui na letra, mas já achei o verso 2. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra. Sobre as rodas. Aquela roda que fica girando. E eu acredito que ele tinha algum movimento. Ele mexia no pé e as rodas iam virando por ali. Um mecanismo da época. Hoje tem motorzinho. Eu acho lindo o trabalho do oleiro. Minha esposa deu aula dessa manipulação. De trabalhar com argila. As pessoas gostavam muito. É bacana quando a gente faz alguma coisa com as mãos. Prepara e tal. Eu acho lindo, acho lindo, lindo, lindo. Eu até pensei em comprar uma máquina dessa um tempo atrás. Aí, quando eu vi o preço, eu desisti um pouco. Mas vale a pena. Vale a pena porque a gente faz muita coisa com isso aí. É um bom hobby, né? Vai encher a casa de vasos, mas dá até para vender, né? Mas está lá, a casa do oleiro. E ele trabalhando com argila ali, com o barro e virando para cá e para lá. De repente não saia do jeito que ele queria. O que ele fazia? Ele batia, batia, amassava, começava tudo de novo. Uma coisa boa, né? Coisa boa. Então, é isso que conta aqui até o verso 4. Então veio a mim a palavra do Senhor. Ele está vendo, chega lá, está vendo. Não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Aqui está falando do povo todo, casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Você vê que o discurso muda aqui nesse capítulo. Há uma possibilidade, e Deus está dizendo assim, será que eu não posso fazer isso com vocês? É o povo de Judá, né? Mas ele chama de Israel. Aqui ele está já, a conotação geral do povo, inclusive os que saíram de Israel, na guerra lá em Samaria com a Síria. Então, eu não posso fazer a mesma coisa com vocês? Você não pode começar de novo? Olha aqui, olha aqui, que benção. Essa palavra de Deus aqui, ele está falando isso para Jeremias. Olha o verso 7, o 7 ao 10, que é o que eu amo aqui nesse capítulo. No momento em que eu falar acerca de uma nação, ou um reino, para o arrancar, derribar e destruir, é o que ele falou de Judá e de Jerusalém, não é? A gente está ouvindo só isso aqui. Está lendo e ouvindo, só isso aqui. Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei. Isso arrependerei não quer dizer a mesma coisa do arrependimento humano. Eu vou voltar atrás, seria mais ou menos isso. Eu vou fazer diferente. Eu vou trabalhar porque era condicional. Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino, para o edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal diante de mim, e não der ouvidos a minha voz, verso 10, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Olha só o que Deus está falando aqui. Ele cita um exemplo, só não fala o nome, porque já tinha passado isso, mas só não fala o nome. Qual a nação que ele disse que é destruída e depois não destruiu? Vamos fazer tipo aqui o bom de Bíblia, tec, 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 tempo, pronto. Você sabe qual é a nação, né? É a capital da Síria. Jonas foi pregar lá, acabou indo, né? Pregar. E a nação não foi destruída. Por quê? Se arrependeu. Então é condicional? É condicional. Deus está dizendo isso para o povo. Olha a chance. Vai lá, Jeremias. Agora você vai falar isso para o povo. O oleiro não faz? Ali, volta e volta e volta. Tá bom. Ora, pois fala agora aos homens de Judá, verso 11, e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos. Olha o apelo que Deus faz para aquele povo que ele já tinha dado a condenação. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus estava com toda alegria levando. Fala isso, mas eles dizem, aí o próprio Deus responde, né? Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. O que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo assim, eu estou dando oportunidade, estou abrindo a porta. E eles dizem, não, não, cada um vai continuar fazendo o que quer. Eu não preciso de Deus, você entende aqui? Eu não preciso de Deus. Eu já conheci pessoas, e um especialmente, que vem à mente aqui, e batia no bolso assim, que meu Deus está aqui, ó, meu Deus está aqui. Querendo dizer que o Deus dele era o dinheiro. E ele tinha muito dinheiro. Seu filho ficou doente, numa época em que não tinha muita expertise ainda do câncer e tudo mais. Hoje tem coisas bem novas, né, sobre isso. E o garoto acabou morrendo. Esse homem se tornou mais humilde depois disso. Mas tem muita gente que bate e diz que meu Deus está aqui. Meu Deus está aqui, ó, meus braços. Eu trabalho, consigo as coisas. Para que eu quero Deus? O povo de Israel estava assim. O povo de Judá estava assim. Eles dizem assim, vai lá, vai. Pergunta, pergunta para os gentios. Pergunta para os gentios. Isso é uma coisa boa? Eu estou oferecendo aqui? Até os gentios sabem que é uma coisa boa voltar. Voltar. Assim, ó, contudo, o verso 15. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim. Quem manda o incenso para os ídolos? Ah, que coisa triste. Mas essa terra, tem aqui uma expressão até interessante, o verso 16. É para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. É, um lugar assim vazio, o vento passa e aquele assobio, né? Todo aquele que passar por ela vai se espantar e vai menear a cabeça. Que coisa, não? Que coisa. Bom, mostrar-lhes ei, verso 17, as costas e não o rosto. O dia da sua calamidade vai chegar. Que pena, não? Pena, pena, pena mesmo. Aí, bem, então, vimos a soberania de Deus. Deus pode, é aquele que mexe na vida das pessoas. Interpretação. Eu posso fazer com Israel a mesma coisa que o oleiro faz? Pode começar de novo, mas o povo não quer se converter. Não quer se converter. Agora, a partir do 18, a gente vê aqui algo em relação a Jeremias. A conspiração do inimigo. Disseram, vinde, forjemos projetos contra Jeremias. Firâmulo com a língua. Talvez essa seja uma das piores coisas que a gente pode fazer. Dar um soco, cortar o braço. Tudo bem, mas quando você difama uma pessoa, Sabe que difamar alguém é uma coisa pior do que você machucar a pessoa fisicamente. Difamar. Difamar. É interessante isso. Eu já vi casos assim, bem tristes. Bem tristes. Em que você joga no ar o assunto. Que é mentira. Ele pega, mesmo sabendo que é mentira. Mesmo que não haja nenhuma prova, já fica um senão. Eu gosto muito de filmes de advogado. Eu gosto de argumentação. Quando eu vejo argumentação, eu acho interessante a argumentação de alguns. E às vezes o advogado está inquirindo lá uma testemunha. E ele faz uma pergunta de propósito, que ele sabe que não poderia fazer. Mas para deixar uma minhoquinha na cabeça dos jurados. E aí ele diz assim, desculpa, eu retiro. Retiram? Já foi. Já foi na cabeça deles. E alguns usam desse expediente. São chamados a atenção. Se fazem isso muitas vezes, podem até perder, sei lá, a oportunidade de advogar. Mas, assim, mas fazem isso constantemente. Ou fazem isso para mudar o comportamento de alguém que vai julgar. Mesmo que aquilo lá eu retiro. Aqui isso não conste nos autos. Tá? Ok. Mas ficou. Ficou por ali. Eles queriam difamar o profeta. Difamar. Colocar coisas que não eram dele na vida dele. Muito cuidado com esse negócio, com a língua. A língua é terrível. E aí o profeta fica angustiado. Ele fica angustiado. Olhe para mim, Senhor. E ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se a mal por bem? Eu fiz o bem, vão pagar a mal? Pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci a tua presença para interceder pelo bem-estar deles. E agora ele fica indignado. Ele dá uma de Davi, do rei Davi. Nos salmos, né? Senhor, pega os meus inimigos, acaba com eles. É exatamente o que ele fala aqui até o final do capítulo. Acaba com os meus inimigos. Não perdoe a iniquidade deles, aí o verso 22. Porque eles estavam querendo acabar com ele. Olha, uma das coisas ruins da vida é você ter alguém que difama a sua vida sem ter piedade. Lançando uma mentira sobre você. Aí ele estava bem nervoso. Mas eu intercedi. Esse é o mundo de hoje, né? A gente paga o mal. Pagou bem com o mal. Muito cuidado. Deus te abençoe muito. Abençoe a você. Para que a gente possa cuidar bem da linha. Não esquecer que Deus sempre faz um convite para a gente mudar o caminho. Voltar. Deus perdoa. Deus perdoa. Quando ele encontra um coração aberto, ele perdoa. Essa é uma das coisas mais lindas de Deus. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. Se há alguém que está nos ouvindo agora e vendo. E que precisa voltar para os teus braços. Andou longe demais. Acho que Deus nem perdoaria mais. Mas olha que história. O povo de Israel, o povo de Judá. Aquela situação toda. Deus ainda diz assim. Mas eu posso mudar. Se eles me aceitarem. Mas eles não querem me aceitar. Que não sejamos iguais ao povo de Israel. De Judá. Ajuda-nos. Inspira-nos. Que o Espírito trabalhe em nosso coração. Por Jesus. Amém.